E aí, gente, ó. E aí, gente, ó. E aí, gente, eles estão brigando aqui no meio da rua. Tá doida essa mulher, ué. Ó, tá brigando no meio da rua. Que veio aqui buscar a Chatubá, ó. Aí um falou que era em tal lugar, o outro falou que era em outro. Agora eles estão brigando, falando que eu falei que era aqui, a outra. Mas é lá, ó. Aí, pra vocês verem, ó. É que briga até no meio do mato. Vai lá ver. Uai. Por que adiantou vir? Pula lá. Ele é mau, hein? Pula lá que você pega. Diz que é gostoso bater no leite, né? É que é a gáininha lista bonita. É é bom para o fogo tem uns bonitos lá para eu olha é é e aí e aí eu vou tentar eu vou ficar aqui filmando e aí 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 Vamos lá. E aí gente, já terminei. Já tô batendo os tapetes. Só os tapetes agora.